Olá pessoal, aqui é o Hermano e estou gravando este vídeo no dia 7 de setembro de 2020. Agora continuamos aqui com redes de computadores 1, curso de tecnologia e sistemas para internet, UTF-PR Campus Guarapuava, Paraná. Agora o último vídeo aqui para a gente encerrar o assunto endereçamento IPv4. Na verdade este poderia ser um dos primeiros vídeos, mas eu acho interessante aqui recapitular e ver como que o endereçamento IPv4 é atribuído na internet. Então agora que a gente já compreende como funciona a subdivisão de endereços IPs, como funcionam as classes, as máscaras, então nós tivemos até aqui o CDR VLSM, a gente viu aqui como obter o ID da rede e também a gente já viu aqui como funcionam as subredes. Muito bem, prosseguindo agora, vamos abrir um documento RFC para ver quais são os endereços IPs que são utilizados aí na internet. Então, por exemplo, digamos que a gente quer identificar ali qual origem é o endereço IP. O ideal é recorrer ao site da IANA, IANA.org, vocês vão encontrar aqui Number Resource, que é o Recurso de Números, como os endereços IPs são atribuídos. Então, clica aqui em IP Address, e vocês vão ter aqui as cinco regiões em que os endereçamentos IPs são distribuídos, que é ARIN, LACNIC, HIP, AFRINIC e APNIC. A nossa aqui, América Latina e Caribe, Ilhas do Caribe, o Brasil se encaixa nessa parte aqui, aqui a gente encontra esses endereços IPs. Se você precisa encontrar um endereço IP específico, você pode entrar em um dos cinco sites aqui e buscar. Aqui estão os cinco sites aqui que registram os endereços IPs do mundo inteiro. Mas se eu quiser verificar aqui como estão alocados aqui os blocos principais, eu tenho aqui o IPv4, Adresspace. Tem o IPv6 também, né, já pode ser trabalhado, mas o nosso foco aqui é o IPv4. Vamos dar uma olhada em IPv4, Adresspace. Vocês vão ver que tem todos os endereços IPs do mundo aqui em blocos de barra 8. Então vai de 0 até 255. Vamos ver 255. E aqui a gente pode ver, 224 é multicast, até o 239, 240 para uso futuro, são tudo reservados. E aqui todos os demais estão alocados. A gente não tem mais endereço IP livre aqui. Ou ele é reservado, ou ele é ligado, ou ele é alocado. Então vamos ver aqui, por exemplo, um bloco de endereço IP utilizado aqui pela LACNIC. Então aqui Europa, América, África, administrado pela América do Norte. um exemplo de um bloco bem comum aí é o 200 e o 201 são blocos da LACNIC, são blocos da América Latina. Então quando a gente precisa encontrar algum endereço IP, por exemplo, eu estou acessando aqui o provedor por um endereço IP. Vamos ver aqui qual que é o meu IP. posso acessar aqui o site ipv6.com.br e ele me diz perdão, ipv6.br ipv6.br ele me dá o endereço IP aqui. Olha, eu tenho IPv4, né? Cadê meu IP? Ele me mostrava aqui algum lugar. Olha, meu endereço IP é esse aqui, 187-255-135-57. Vamos ver lá no site da IANA qual que é o 187. 187 está aqui, ó, LACNIC para a América Latina. Se eu quiser descobrir qual que é o provedor, eu venho aqui no Ruiz e acesso o Ruiz da LACNIC. E aqui eu coloco o endereço IP que eu quero buscar. Vou ter que lá, se eu buscar meu IP, está aqui, ó. Aqui está, ó, endereço IPv4, 187-255-16 pertence a Claro SA. Certo? Então aqui tem os detalhes do provedor que me fornece o endereço IP. Esse é o melhor caminho aí para você fazer uma investigação aí para encontrar o endereço IP que está, por exemplo, acessando a tua rede ou que acessou algum site web. Às vezes ali é muito importante para fazer uma perícia, né? Às vezes um site teu foi hackeado e você tem no Access Log do Apache lá qual endereço IP que fez o ataque ao teu site. Você pode começar aqui pelo site da IANA.org e você vai encontrar ali pelo menos até o provedor que você pode entrar em contato para descobrir de onde foi a origem do ataque. Muito bem. Um documento RFC que eu queria mostrar aqui. São os endereços IPs especiais. vou colocar aqui na busca especial IPv4. Tem aqui tem um documento RFC aqui, o 5735. Vamos verificar. Endereço IPv4 para uso especial. Olha só, aqui eu tenho vários blocos de endereço IPs que eles são de uso especial. Vocês devem até conhecer alguns deles. O 0 barra 8 que ele é reservado. Um deles aqui é bem conhecido. Vamos anotar aqui para a gente verificar qual é. então aqui esse endereço IP. Esse endereço IP aqui também é bem conhecido. Vamos colocar ele aqui para explicar melhor. Esse aqui também às vezes aparece em algumas redes. Mas eu quero dar destaques a alguns blocos aqui. esses cinco blocos aqui que a gente são mais comuns da gente encontrar no nosso dia a dia. Esses daqui são de uso privado. Redes privadas. Geralmente elas são encontradas atrás de NAT Network Address Translation ou seja, tradução do endereço de rede em que o endereço privado ali usa um endereço IP público. Então esses endereços IPs aqui eles não devem ou não deveriam ser roteáveis pela internet. Então são endereços IPs em que você atribui apenas a tua rede local. Esse aqui é de loopback e esse endereço e esse endereço IP aqui é às vezes chamado zero conf ele também é chamado aqui de link local. São endereços IPs aqui quando a tua rede não apresenta ali um endereçamento IP dinâmico. Bem comum aí você vê um Windows ali que não consegue pegar um IP na rede ele coloca um IP 169254 um endereço IP aleatório ali para ele tentar se comunicar com outros hosts que estão no mesmo bloco de IP mas não tem acesso à internet. Então eu tenho aqui as redes privadas loopback e o link local. Alguns desses a gente pode verificar por exemplo a minha rede aqui ela é endereçamento privado. O endereço IP da minha máquina é 192.168.1.203 ela faz parte do bloco 192.168.00.16 Esse endereço IP aqui ele não é acessível pela internet porque ele está atrás de uma tradução do endereço IP que está ligado é um endereço IP público o meu endereço IP público do meu modem com o meu provedor é esse daqui a gente diz modem mas o ideal é a gente chamar de roteador o meu roteador de internet tem aquele endereço IP 189 que a gente viu no início então esse aqui é o endereço IP privado que eu estou na minha rede o endereço loopback qualquer dispositivo ali que tem a pilha de TCP IP da internet precisa um endereço IP de loopback para quê? Olha só 127001 principalmente porque às vezes a tua estação pode ficar offline ela pode estar totalmente offline com nenhuma conexão de rede mas ela pode operar ali os protocolos de rede localmente com a própria máquina então no local que eu digo no próprio sistema operacional ele pode o teu navegador acessar a página web que está hospedado no teu próprio computador então daí você usa o endereço IP de loopback tanto se você mandar o pin 127.0.1 aqui você vai ver que está pingando a tua própria máquina na verdade qualquer endereço IP que você colocar aqui 127.9.7.120 colocar 129 não tem nada a ver ele vai pingar por quê? porque 127.8 se refere ao endereço IP local da tua máquina e por último aqui o link local ele é usado para alguma máquina que não pega o endereço IP dinamicamente pela rede chamado dynamic hosting control protocol ele não consegue o endereço IP ele atribui esse endereço IP aqui de maneira aleatória sem perder a comunicação com as máquinas que também não conseguiram pegar o endereço IP e que estão na mesma rede muito bem vendo aqui um pouquinho mais as redes privadas eu tenho três redes privadas só para a gente verificar aqui o endereçamento vejam que a rede 10 e a rede 19268 elas são fáceis de identificar então nós temos aqui um endereço privado de classe A nós sabemos que ele é classe A ele vai do primeiro atribuível que é o 10.00.1 até o último atribuível que é o 10.255.255.254 esse aqui é o de classe A o de classe C ele não usa a máscara padrão classe C ele usa a máscara de classe B 19268.0.0 barra 16 o meu primeiro atribuível é 192.168.0.1 e o meu último atribuível 192.168.5.255.254 só que é o usual é usual redes barra 24 até porque se você pensar no modo classful o 192.168 é classe C então ele estaria usando ali uma rede barra 24 então temos 256 subredes barra 24 ali de uma barra 16 certo? então por isso que a gente vê ele como barra 16 agora um pouquinho mais difícil de calcular está o classe B que é 172.16.0.0 barra 12 o barra 12 aqui se você pensar bem ele vem subdividido lá do barra 8 então se ele vem do barra 8 o barra 8 são duas vai de 0 a 255 são 256 o barra 9 vai de 0 a 127 128 o barra 10 vai de 0 a 63 então 64 o barra 11 vai de 0 a 31 então 32 e o barra 12 vai de 0 a 15 então 16 então nós sabemos aqui que o primeiro atribuível do 172.16.0.1 e o último atribuível é 172 como é o segundo byte que trabalha com 16 16 mais 16 32 menos 1 31.255 .254 então veja que essa minha rede aqui de classe B eu tenho 16 subredes barra 16 de 1 barra 8 então são 16 subredes porque é 1 barra 12 é usual aqui usar o 172.16 com a máscara barra 16 porque até por causa do classful também você quebrar essa rede de classe B em barra 16 ok bom para encerrar aqui vou fazer um último desenho só para a gente fixar aí fechar totalmente o conteúdo fechar com chave de ouro aí o endereço IPv4 nós podemos imaginar aqui todo o nosso bloco de endereço IP toda a nossa internet que nós temos um gráfico um gráfico de pizza uma pizza mais redondinha aqui toda a minha internet ela é 0.0.0.0.0 barra 0 certo? essa aqui é toda a minha internet toda a minha internet é 0.0.0.0 barra 0 se eu quebrar a minha rede pela metade eu tenho a primeira metade é 0 barra 1 porque eu emprestei um bit e a segunda metade é 128 barra 1 essa primeira metade aqui a gente chama de classe A 50% dos endereços IPs são classe A o meu 128 barra 1 vou subdividi-lo aqui também eu posso quebrar em duas partes então eu vou ter aqui o 128 barra 2 e a outra metade 192 barra 2 aqui eu vou ter um pedaço aqui a minha classe B o 192 barra 2 eu posso dividir pela metade também dividir pela metade o 192 barra 2 eu vou ter o 192 barra 3 e o 224 barra 3 então aqui eu tenho os endereços IPs de opa classe C e por fim aqui o 223 barra 3 eu também posso quebrar aqui 224 barra 3 em duas subredes 224 barra 3 posso ter aqui a 224 barra 4 e 240 barra 4 aqui eu tenho a classe D e aqui eu tenho a classe E então no total aqui eu posso até abreviar aqui todo o meu endereçamento IP toda a minha internet ela é 0 barra 0 beleza pessoal basicamente é isso então encerrando os vídeos aqui vejo que 50% dos endereços IPs 0 barra 1 significa máscara 128 ponto 0 ponto 0 ponto 0 estranho né mas dá pra fazer essa visualização também metade dos endereços IPs é da classe A 1 quarto da classe B 1 oitavo da classe C 1 16 avos da classe D e mais 1 16 avos da classe E certo então aqui é metade 1 quarto 1 oitavo 1 16 certo pessoal basicamente é isso endereçamento IP os próximos vídeos aí nós vamos começar a utilizar mais aí subredes endereçamento IP obrigado pela atenção até os próximos vídeos até os próximos vídeos 15 20 20 21 21 21 21 23